Oi, eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e fui convidada para vir aqui lê um livro para você. É esse livro aqui, ó. Mamãe, tem um urso aí fora. De Sabine Lippan e Manuela Oltem. Com tradução de Heidi Nadinger. Vamos lá? Mamãe, tem um urso aí fora. Um urso? Um urso? Ah, mas nós moramos no décimo primeiro andar. É por isso mesmo que ele está aqui. E como você acha que ele chegou aqui em cima? Ah, ele pegou o elevador. Ah, o elevador. O elevador. O urso pegou o elevador e apertou o botão. É, o elevador não sobe se ninguém apertar o botão. E como o urso chegou à cidade? Ah, bem, só pode ter sido de ônibus. Oh, de ônibus? Uhum, de ônibus. Ele pagou a passagem? Ah, ele deve ter pagado. Um urso pagou a passagem de ônibus. Ah, é proibido andar de ônibus sem pagar. Por isso, ele pagou. E como ele chegou até o ponto de ônibus? Ah, ele foi de bicicleta. De bicicleta? Uhum, de bicicleta. O urso tem uma bicicleta. Se ele andou de bicicleta, é porque ele tinha uma. O urso sabe andar de bicicleta? Ah, se não soubesse andar de bicicleta, não teria ido da floresta para o ponto de ônibus de bicicleta. O urso veio da floresta? Todos os ursos vêm da floresta. Hum, este também. Hum, este também. Mas tem uma floresta aqui, no meio da cidade? Ah, deve ter. Se não, o urso não teria vindo de lá para cá? E o que o urso veio fazer aqui, no décimo primeiro andar? Ver o mar. O mar? Hum, o mar. O urso da floresta quer ver o mar da cidade? Sim, lá da floresta não dá para ver o mar. Hum. E como que ele vai ver o mar? Pela janela, ora. E depois de ver o mar, ele vai embora? Ah, não. Primeiro, ele vai ficar com fome. Hum, e o que ele come? Bolo floresta negra e pão de mel. Bolo floresta negra. Bolo floresta negra. E pão de mel. Sim, também. Na floresta, não tem ninguém que faça bolo para ele. E depois de ver o mar, comer bolo, floresta negra e pão de mel, ele vai voltar para a floresta? Hum, isso mesmo. Primeiro, ele vai descer pelo elevador. Ah, primeiro ele vai descer pelo elevador. E então, ele vai pegar o ônibus até a entrada da floresta? E então, hum, ele vai pegar o ônibus até a entrada da floresta. E depois, ele vai de bicicleta até a toca? Depois, ele vai de bicicleta até a toca. E daí? Ah, daí ele vai se deitar e dormir, porque vai estar cansado depois de um dia tão cheio. Até a próxima, com mais história. Tchau! Tchau!